Vou fazer sério com vocês, eu não estou acreditando na realidade que a Amanda ganhou um BBB, gente. O que aconteceu? Boninho! Põe essa pessoa aqui pra causar na casa. Boninho! Fim em 2024. Eu, chama eu. Por que, meu amor? Só ladeira abaixo. Dois big brother, ó. Ruim demais! E outra, tinha que botar gente no BBB que precisa do dinheiro, meu amor. Quando a gente precisa do dinheiro... Nossa, Maria, você não tem noção, não, do que o povo faz por dinheiro, não. Tem que botar gente que realmente precisa. Sabe o que é precisar? Pessoa que não tem luxo pra nada. Tem que botar pessoas pobres, pobres. Nem pessoa viajada que fez três anos de faculdade, não. Tem que botar gente pobre que realmente precisa do dinheiro. Que aí, meu amor, você vai ver a batalha pela Sagrana. Aí você vai ver umas provas raçudas. Que o povo não vai sair dali nem a pau. Aí vocês vão ver. A gente tava com uma discussão aqui em casa. Tem que botar gente que habla, que fala. Nem botar gente que tem medo, não, de se posicionar, de falar. Por que, meu amor, você entra no reality é pra fazer seu nome? Você tem que fazer seu nome, porra. Pelo amor de Deus. Seja mal ou ruim, você tem que fazer seu nome. Você tem que ser você. Agora, pô, fica parada dormindo. Aí ganhar dois milhões, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deixa abaixo. Meus cabelos brancos aqui. Agora eu vou falar de novo. Vê se vocês concordam comigo. Até me queimei, gente, aqui ontem, fazendo bolo pras meninas. Viajei, peraí. Agora eu vou falar de novo. Vê se vocês concordam comigo. Preste atenção. Pessoas que precisam de dinheiro. Quando a gente precisa de dinheiro, o que a gente faz? A gente corre atrás, trabalha logo, vagabundo. Não tem medo de nada. Agora quando a gente já tem. Já fez mão de faculdade. Já viajou pra tudo. Quinto do inferno. Já trabalhada. Tem o seu dinheiro. Vai fazer o quê? Vai querer mesmo o dinheiro? Não vai. Vai ficar de boa. Vai falar uma coisa ou outra. Mas não se posiciona. Não fala. Não diz. Pra que que eu vou fazer isso? Sabe? Então, meu amor. Por favor, Boni. Por favor, Boni. Precisa. A gente que precisa. Que ela vai fazer esse B-B-B-24 acontecer.